Eu devo estar sonhando, eu devo estar sonhando A moda antiga, picles back the grappler Cara, cara, do kaita ainda? Cara, tá, vamos, vamos Oi gente, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês E que a gente vai estar reagindo a moda antiga picles Eu falo picles, tá, eu sei que é pico, mas Eu prefiro falar picles porque é mais fácil E cara, eu simplesmente só amo back, back, back Eu amo back, eu vejo as lutas de back Eu comecei a ler o mangá desde o comecinho Desde, tipo, do anime antigo lá, que é back the grappler mesmo E assim, é muito bom, cara, eu amo demais, cara E o kaito, gente, eu esperava tudo Menos uma música do picles e, cara Só vamos reagir isso Seja muito bem-vindo se você é novo Se já gostou do canal, já gostou da minha pessoa Já vai se inscrever aqui embaixo, deixando aquele like Pode estar aqui embaixo comentando que eu tô sempre respondendo a todo mundo Comente aqui embaixo o que você acha, né Porque essa temporada nova que vai adaptar de back O picles vai aparecer, né Então Então assim, né Então já bora aqui Começou A moda antiga Cara Ai, 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 ai Ele voltou, mas tá pedindo Ele voltou Ele é roda O rei, ai, 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 ai Se eles estão no Japão Meu destino é o Japão E esse território é meu e de vocês quem vem primeiro Posso enxergar sua bela aura, roubou contra esse guerreiro Então me derrume pra trás, claro, só se foca, pai Impressionado, isso que são arts marciais Eu sou a dago, quem me ataca, assim eu posso os devorar Nessa primeira batalha eu me ensino que eu te esmagar Que os baratos não me afetam, me fazem mover um passo Quando o oponente é forte, eu avanço Mas o que eu faço quando ele é frio A homenzinho pode me surpreender Eu ficarei triste ao matar você Me veja avançar com tudo frente a uma grande ameaça Diante a seus olhos, contemple minha postura de cara Se quer uma luta, pode tentar Caras, é muito bom As fortes dos tempos antigos Com brutalidade pura Vou te esmagar Nunca poderá escapar de mim E nunca irão ganhar São fracos demais Olha que fofo, cara, o que isso é muito fofo Não desastre uma besta selvagem Se pressa pela sua vida Fico exterminando o oponente A morta antiga Escorrem pelo meu rosto Lágrimas de gratidão Você lutou muito bem Obrigado pela refeição E você acha mesmo que pode me segurar A lanhama O paquete tiquitinho Exala tanta glória E com apenas um chute Veja a declaração de vitória Se se quebra tudo conforme me ataca Mas sempre levanto o ritmo em vão Você é tão frete pequeno Que nem cheguei se caixa no meu corpo de visão Só digo muito obrigado Saiba que eu sou muito grato Pois mesmo não te demorando Eu sinto satisfação O Jake Ah, cara A minha frente São dentes versus caninos Sua mandíbula arrancada Me convenceu a luta séria Pois agora é a hora de sacassar Com a minha orelha Eu não posso te perdoar Você tenta me acertar Mas só acerta o ar Mesmo sendo tão pequena De você estou correndo Mas só isso não basta pra me ganhar É você de novo Esmagado contra o solo Você é tão frágil Vejo o lutador mais forte Do período que taço Eu sei que pode mais Então tente me ataque Pra que se achar demais E Pickle vai Se que é um lugar Pode tentar O Pickle vai Uga, uga O mais forte nos tempos antigos Brutalidade pura Vou te esmagar Nunca poderá escapar de mim E nunca herão ganhar Sou fraco demais Meu filho destroçou As maquiadas Não desafio uma festa Selvagem se presta pela sua vida Se com exterminal Vamos poder A moda antiga Cara, ficou muito bom Gente, isso aqui tá muito bom Nossa, Kaito Kaito amassou Por favor, faz mais rap de Bach Gente, cadê a época que Passou a época que vocês Faziam rap de Bach Cara, era Nossa, eu lembro de todo mundo Dançando rap no Yujiro Nossa, mano Se alguém fizer Tem uns rap de personagens Muito bons de Bach Pra fazer Tem Hanayama Tem o Retsu Tem o Musashi Musashi assim Não sei melhor Mas tem muito personagem bom Com Bach Que dá pra assim Fazer um rap E cara Obrigado, Kaito Por essa música Ficou incrível A letra Impecável Kaito cantando Impecável A edição Muito linda E assim, ó Vamos falar Gente, eu gosto muito De falar de Bach Então vamos falar Da luta do Bach Do Pickles Contra o Bach Então bora Assim, ó Eu acho que Foi meio que tipo Ó, eu acho que o Bach Ia ganhar do Pickles Porque o Bach Tava batendo Força com força Com o Pickles Porque tipo Primeiro ele começou Só com artes marciais Depois o Bach Falou Vou lutar Do seu gênio Blá, blá, blá Eu acho que Foi uma coisa assim Aí ele começou Lá lutar Força com força Com o Pickles Ele tava conseguindo Bater diferente Só que aí o Pickles Ele acabou usando Uma arte marcial Que no caso É arte marcial Que ele joga o Bach Pro chão Ele joga uma coisa assim Ele joga o Bach Com arte marcial E o Bach Acabou perdendo Eu acho que tipo Como que O Bach entrou no jogo dele O Bach falou Não, então vamos Força com força Blá, blá, blá Até o Pickles Se sente culpado Depois por causa Que ele fica lá No cantinho dele Porque ele se sentiu culpado Porque ele viu Que ele meio que fez errado Por causa que O Bach Foi força com força E ele acabou No final usando Uma arte marcial Eu acho que ele nem sabia O que era uma arte marcial Porque o Pickles Ele é o Gaúga Como todo mundo sabe Mas cara Eu estou muito ansiosa Para o Pickles chegar no anime Cara Nossa Pickles no anime Eu acho a carinha do Pickles Muito fofo Apesar dele não ser fofo Eu acho a carinha dele Muito bonitinha Sério É aquela carinha dele Lá sorrindo Todo afimadinho Muito fofinho Mas então gente Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram De ter deixado aquele like Muito obrigada Deixe o vídeo até aqui Comente aqui embaixo Ah, eu vou trazer Lutas da Sociedade Z Tá, faz tempo que eu não trago Então eu vou começar a trazer De novo as lutas da Sociedade Z É porque Como eu comecei Mais super back Então tem algumas lutas Que eu já vi Mas ele trouxe umas novas Que eu ainda não vi Então eu vou estar trazendo Ela aqui para vocês Eu simplesmente A minha solução Foi muito boa A moda antiga Literalmente Pickles vs Jack Também é uma luta Muito boa Eu amo essa luta Nossa O Jack A determinação do Jack Foi incrível Mas então gente Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É nóis Tchau falou Até o próximo vídeo Fui